Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Léo e nós vamos continuando a nossa aventura e série The Long Dark. Galera, eu tô preso aqui numa... preso não, eu tô... eu resolvi passar a noite aqui na ilha Jack Rabbit Island, que fica no meio do lago, porque ontem eu não consegui voltar pra casa. Tava uma tempestade muito feia. Bom, vamos ver aqui qual que é a situação do Will. O Will ainda tá meio fracão por causa do ataque, né? Do ataque do urso. Deixa eu ver aqui, ainda faltou uma hora de luz do... aliás, luz do dia não. Ainda faltou uma hora de escuridão. Quer saber, galera? Vamos dormir então mais essa hora, vai. Só pra descansar bem o Will, porque a gente precisa voltar pro posto, né? Ou seja, pra casa. Pra poder... Você sobreviveu 30 dias, 15 horas e 20 minutos. Bom, galera, esse é o dia 27, mas vocês sabem que de vez em quando dá pau aqui a minha gravação, por causa do meu equipamento. E a gente acaba perdendo o dia, né? Não a gravação, não no jogo, mas a gente acaba perdendo. Então fica complicado. Olha, galera, olhando bem aqui, Premium Winter Coat. Mais um, mais um. Eu acho que esse Mariner's Peak Coat aqui que a gente tá usando é muito melhor. Ontem eu fiquei tão feliz de ter encontrado isso daqui, mas na verdade... Não faz muita diferença. Parece que agora a gente já tá vendo aqui umas partículas de poeira. Agora eu já tô conseguindo enxergar aqui, então vamos sair fora dessa casa aqui. Como eu não tenho uma lanterna aqui... Agora eu tenho muito fósforo, galera, então eu posso me dar o luxo de... Beleza. Agora eu posso me dar o luxo de gastar fósforo pra fazer isso. Vamos ver aqui. Nossa, menos 14, tá bem frio, galera. Bem frio mesmo. Mas mesmo assim eu vou... É que tá bem no comecinho da manhã, então o comecinho de toda manhã é gelado mesmo. Aquilo lá é um lobo? Ô louco, olha o lobo lá, cara. Deixa eu tomar cuidado aqui, galera, porque... Não é brincadeira não, velho. Parece que o lobo pegou um... Deixa eu ver aqui quanto que eu tenho de peso. 33 quilos pra 30. O lobo pegou um cervo lá, pelo que parece. Nossa, tem dois, cara. Meu. Deixa eu sair desses bichos, cara. Deixa eu tentar me localizar melhor aqui. Ali tem um coelho. Bom, então a gente subiu por ali. Lá tá os troncos que ficam acima da linha d'água. Então aqui, galera, aqui deve ter exatamente o que eu queria olhar no dia anterior. Que era essa pequena cabana de pesca aqui. Essa... Esse barraquinho de pesca aqui. Olha a outra ilha lá. O dia ainda tá ficando claro ainda. Mas vamos dar uma olhada aqui e já vamos pra nossa... Pra nossa casa. Pro posto do Conset. Gas Station. Cara, tá um frio tremendo, velho. Cara, olha só isso. Rifle. Sabe o que eu vou fazer aqui, galera? Tá muito frio, ó. Meu Deus, tá muito frio, cara. Olha só um rifle. Ele tá... Ótimo. É lógico que eu vou levar ele. Uma toquinha aqui de lã. Cachecol de lã. E mais nada. Deixa eu dar uma olhada aqui na temperatura. Olha, eu tô ficando geladão. Então, o que que eu vou fazer aqui, gente? É o seguinte. Eu vou acender esse fogo. Só pra mim me esquentar mesmo. Aí quando a minha barra de... De aquecimento tiver inteira. Aí eu vou enfrentar o lago. Porque o problema do lago, galera, é o seguinte. Ele é aberto. Então, não tem nada que você possa usar pra se esconder do vento. E isso é complicado, meu. Agora eu não tô mais com as minhas roupas de... De pele de animal. Então... Putz, é complicadíssimo isso. Vamos usar essa lenha aqui. Olha só. Já tá 17 positivo aqui pra mim. Vou ficar bem pertinho aqui do fogão. Tô protegido do vento também, ó. E antes... E eu vou esquentar esse... Esses pêssegos aqui, ó. Pra mim me esquentar. Acho que eu nem vou precisar ficar aqui bastante tempo. É só eu comer isso daí. Quente. Aí eu me esquento e posso... Cair fora daqui. Vou perder tempo, galera. Quer ver só? Aliás, deixa eu também... Não, vamos comer primeiro? Vocês vão ver só o efeito que aquilo vai dar no meu corpo. Quer ver? Cadê aqui? Deixa eu achar aqui agora. Puts, cara. Eu não acho, velho. Ah, tá aqui. Quer ver só agora o efeito que deu aqui no meu corpo? Parece que eu não me esquentei. Vamos tentar, então... Vamos fazer um cafezinho. A gente precisa de 250 ml de água. Então vamos derreter aqui... Meio litro de neve. O café serve pra aumentar a nossa energia. Agora vamos derreter... Ferver. Beleza. Agora vamos fazer um cafezinho aqui. cup of coffee. Aqui. Vamos beber. 100 calorias. Olha lá, ó. Fadiga reduzida. E esquentando. Tá vendo, galera? Olha que beleza. Vamos ver qual é que é do tempo aqui fora. Menos 16. Mas vamos aproveitar que tá limpo e vamos sair fora. Agora eu tô bem pesado, galera. Tá bem feia a coisa. Eu não vou correr, porque é pra economizar bem a energia. Então as duas ilhas aqui foram vistas. Agora eu preciso ver... Agora eu preciso começar a explorar... A terra, galera. Ainda faltam, acho que umas duas ou três cabanas de pesca. Que ficam mais pra lá, perto da ponte onde eu desci. Pro lago da primeira vez. Mas hoje vamos tentar... Chegar em casa primeiro. Arrumar todo esse... Esse esquema aqui que eu peguei. Eu peguei um rifle novo. Agora eu tenho dois. Isso é ótimo. Vamos ver se não tem nenhum lobo por aqui pra... Pra enterrar a dentadura em mim. Foi muito bom ter também... Foi meio na zoeira. Foi meio na... Foi meio sem pensar que eu atirei naquele urso. Mas... Por outro lado, galera. Pensando num... Por outro lado, foi até bom, porque... Um urso a menos. Eu não sei se ainda tem urso ali agora, mas... A gente já fica mais tranquilo de... A gente tem um urso no currículo agora. Matamos um urso. Agora não tem nada aqui nesse jogo... Que exista nesse jogo aqui de vida selvagem... Que a gente já não tenha colocado pra dormir. Olha que legal, galera. Mesmo no frio, ó... O... Café é um negócio muito bom, cara. Eu não sabia que era tão bom assim... Eu vou começar a tomar mais café no jogo aqui. Até acabar a série, é claro, né? Eu pretendo levar até o dia 30. Já consegui sobreviver o mês inteiro aqui no jogo, mas... Eu não tô contando isso... Como... Dias de... De vídeo, então... Pelo menos 30 dias de vídeo. Mas 30 dias no jogo eu já sobrevivi. Já consegui o meu objetivo. Foi bem difícil, galera. Principalmente no começo, quando eu não tinha... Tá legal ainda, a temperatura tá baixa, mas eu tô... Tô segurando bem. Então... Foi difícil no começo, mas ficou mais fácil. Só que agora... Essa região aqui, ela é bem perigosa e... Eu sinceramente ainda não sei o que eu vou fazer... A hora que eu chegar no dia 30 aqui dos vídeos, galera. Se eu continuo a série... Se eu paro ela pra me dedicar a outro jogo... A série de outro jogo... Eu já tô me planejando aqui pra começar... A gravar um jogo de console... Por enquanto eu só tenho jogo de PC aqui no canal... Mas eu quero também... Gravar jogo de console... Eu tenho um Playstation 4... Vamos ver se... Eu tô preparando o terreno, né? Eu tô fazendo tudo devagarzinho... Tô aprendendo... Isso daqui serve pra mim aprender também a... Editar... Fazer edição de vídeo, de som... O canal tá crescendo bem devagarzinho... Mas tá indo... Sólido, galera. Tô... Tô fazendo uma boa base... Pra mim ir pra frente com ele. Bom... Tá limpo aqui. Sem lobo nenhum. Eu ouvi um barulho ali meio... Mas acho que era algum pássaro. Lobo não faz aquele barulho. Opa, já vi um lá. Olha o tamanho do bicho, cara. Aquele é grande, hein? Ele não me viu. Lar doce lar, galera. Olha aqui, ó... Nossa pele de urso ali... Nosso troféu. Deixa eu ver se eu tenho alguma pele aqui pra jogar aqui. Não tenho. Vamos dar uma fuçada aqui pra ver como é que tá... As porcentagens de secagem das peles. Vou ver se eu dou uma consertada nas minhas roupas. Por falar em roupas, galera. Primeira coisa que eu vou fazer aqui... Deixa eu abrir aqui. Aqui já tá cheio. Cinco quilos. Aqui ainda dá pra colocar alguma coisa. Vamos ver. Vamos colocar isto. E isto. E acho que não vai mais caber nada. Vamos ver aqui. Não vai caber mais nada. Então vamos começar a usar o... Esse arquivo aqui pra... Colocar roupas também. Tem bastante coisa, então... Essas meias aqui de algodão vão. Esse casaco básico de inverno também. Essa toquinha aqui. Essas meias aqui eu vou usar. Botas de trabalho. Esse premium winter coat. Esse casaco de inverno premium aqui. Eu pensei que ele era mais quente do que o Mariner's Pea Coat. Mas não é. Então vamos se... Concentrar nas nossas roupas aqui. Deixa eu pegar aqui. Antes disso, galera. Deixa eu guardar toda a comida. Estou precisando já fazer um churrasquinho aqui pra... Deixa eu ver aqui. 29, 33, 36. Então vamos colocar... Tudo isso daqui lá. Nossa, cara. Foi uma descoberta o cafezinho. Café é muito legal. Faz muito bem. Foi uma grande descoberta. Esse peixe aqui eu vou... Eu vou puxar pro meu lado aqui. Que eu vou fazer ele depois. Falar nisso. Deixa eu dropar aqui... A lenha. Dropa essa lenha aqui. Eu tenho vários... Deixa eu dar uma olhada aqui. Nossa, tem bastante palito de fósforo que eu coletei aí nessas andanças. Então deixa eu economizar aqui e guardar um pouco. Beleza. Vamos ver. Tenho duas facas aqui. Isso vai... Antes disso, deixa eu guardar aqui. Mais jornal. Mais jornal. Mais jornal. Transfere todos. Livro também. O que mais, galera? Aqui... Vamos ficar com esses quatro... Tinders aqui. Essas mechas. Aqui eu não tenho nada. Aqui são os panos. Os panos eu vou ficar que eu vou fazer uma... Reparo ali na minha... Aqui é onde eu deixo as minhas armas. Então o nosso novo rifle... Eu vou deixar... Aqui... Ou aqui... Onde que eu deixo, galera? Vamos deixar ele aqui. Eu preciso achar... Madeira pra mim fazer um arco e flecha. Essa madeira aqui já tá... 70% seca. Tomara que dê pra usar pra fazer um arco e flecha. Agora vamos ver aqui onde que tá as minhas facas. Bom, aqui não tem faca nenhuma, mas eu vou... Eu vou deixar uma ali pra não ficar muito pesado pra mim. Vou ficar carregando muito peso. O que que é isso daqui? Linha... Linha e anzol vai aqui, ó. Deixa eu colocar essa linha aqui. Tem mais um pedaço de metal que eu vou colocar aqui. Feito. Aquelas frutinhas... Aquelas frutinhas eu vou colocar... Será que dá pra colocar aqui? Vamos ver se aqui tem. Barbas de líquen... Não, não vou deixar isso daqui aqui. Eu tenho muito disso, então vou colocar metade, vai. Beleza. Quatro ataduras. Tem muito disso daqui, então vamos deixar a metade ali também. Vamos... Otimizar o nosso peso aqui. Deixa eu ver. Aqui tá legal. Machado, palito de fósforo. Tá, aqui tá tudo legal. Aqui a nossa comida tá legal. Vamos vestir essas wool socks aqui, ou seja, as meias de lã e vamos dropar essas lá. Dropar não, vamos guardar, né? Eu esqueci de guardar. Tá aqui, ó. Agora deixa eu fazer uns reparos aqui nas roupas que eu já tenho. Desequipar esse rifle aqui, porque aqui dentro não precisa disso. Então vamos pegar o kit de costura aqui. E vamos fazer o reparo aqui no nosso... No nosso casaco de marinheiro. Dá pra fazer com anzol também, burrice. Beleza. 100% o negócio tá... Tá beleza. Vamos ver aqui as... As botas estão beleza. As calças. Precisa de um pano. Então vamos pegar pano aqui. Um só é suficiente. Olha só, o kit de costura já tá sendo usado. Quando ele chega a 0%, ele simplesmente some. Legal, ó. Minha habilidade de... De reparo de roupas cresceu pra 74% agora. Bom, é... Então agora aqui eu tô... Tá tudo certinho aqui de roupas. Deixa eu colocar as roupas que eu não tô usando. Aqui tá beleza. O que que eu vou fazer agora, galera? Deixa eu ver se eu... Aqui nós temos... As tripas. Tem nada curado ainda. Bom, o que que eu vou fazer? Eu tô pensando em sair pra explorar mais um pouco. E é provavelmente isso que eu vou fazer. Vou dar uma explorada... Agora na... Na parte de trás aqui da... Dessa cidadezinha que a gente tá. Vou subir aqui nessa casa pra ver qual é que é. Nessa casa que eu falo... Tem a casa aqui pra trás. O dia tá legal, hein, cara? Só que eu... Esqueci de fazer uma coisa, galera. Ah, eu só tenho um pouquinho de água. Deixa eu pegar mais um pouco. Mais meio litro de água aí, vai. Agora sim, vamos... Vamos armar o rifle aqui. Olha o lobo lá. Ele tá bem aonde eu quero ir. Oh, maldito. Eu quero subir aquela... Aqui tem uma rua, galera. Antes dele me pegar, eu entro aqui dentro, cara. Opa! Vamos dar um tiro no quadro aqui. O Will tá tão... O cara tá tão cagado de medo desses lobos que... Você atira em qualquer coisa que parece com eles. Bom, aqui eu já olhei em tudo, cara. Deixa eu voltar agora lá fora. Vamos ver se o lobo sumiu. Provavelmente ele ainda tá lá fora. Cadê você, cachorrinho? Nossa, cara. Peraí, cachorrinho. Vem cá. Eu vou seguir o rastro de sangue dele. Mas deixa eu ver qual que foi o estrago em mim, galera. Oh, lobo maldito, cara. Olha só minhas roupas, cara. O que ele fez com as minhas roupas, meu? Puta que eu pariu, velho. Acabou com as minhas roupas. Nossa, cara. Eu fico maluco com isso, velho. Então vamos tratar aqui as feridas. Vamos seguir esse sangue aqui. Deixa eu armar o rifle, né? De novo, eu não consegui atirar nele. Não deu tempo de atirar nele. Ele tava muito em cima de mim. Cara, olha aquilo, velho. Outro urso, galera. Mais um. E agora? E agora, mano? O que eu faço aqui? Olha aquilo, cara. Mil. Deixa ele chegar a pé. Acho que eu vou dar um tiro nele, galera. Tá começando a esfriar aqui fora. Vamos entrar no carro aqui, galera. Nossa, cara. Onde que tá esse urso, cara? Eu acertei ele. Ele deu uma choradinha. Meu. Não dá pra ver ele daqui, cara. Será que a gente sai daqui? Ou não? Meu, as minhas roupas, cara. O lobo acabou com as minhas roupas, velho. Que maldito, cara. Vamos sair, vai. Deixa eu ver se eu acho o urso por aqui. Nem sinal dele, por enquanto. Bom, eu já perdi aqui a... Aqui é uma rua, galera. Uma estrada. Nem sinal do lobo. Opa. O que é aquilo lá, galera? Tem um... Parece que tem um trailer aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Trailer. Nova localidade descoberta. Vamos ver o que a gente tem por aqui. Refri de uva. Veio bem a calhar, porque o Will tá com sede, cara. Olha só aqui. Ele tá com sede. Então já vamos mandar esse refri aí pra dentro. Deixa eu ver se deu uma... Uma melhorada na situação dele. Deu. Barrinha de chocolate. Sinalizador. Pedaço de madeira. Não vou levar, porque eu não... Tenho necessidade disso. Vamos ver aqui. Uma toquinha. Não tem nada debaixo das camas, nem em cima delas. Aqui tem outro container. A... Barrinha de chocolate. Mais outra. É, não tem mais nada aqui. Eu não vou destruir isso daqui pra pegar pano? Ou vou? Acho que eu vou, hein, cara. Porque olha só. 27 minutos. Vamos arrebentar isso sim, porque agora que minhas roupas foram pro saco por causa do... Do lobo. Eu vou precisar. Então vamos sair fora. Vamos continuar por aqui pra ver até onde isso dá. A cidade é aí embaixo. Eu sei mais ou menos aonde eu tô. Pensei que era dois lobos lá, mas na verdade são só duas. Dá pra descer aqui. Vamos ver o que que tem ali na frente. Parece que tem aquelas barbas de líquen nas árvores. E é isso mesmo, galera. Silent Clearing. Vamos ver aqui se dá pra ver a cidade daqui. Deixa eu ver aqui. Vamos procurar pra ver se não tem nada aqui. Parece que é que eu tô procurando aqui. Sabe o que, galera? Eu vi um... Eu vi uns corvo aqui por aqui. Eu quero ver se... Não, mas não tem nada. Vamos voltar por lá. Cara, eu tô muito puto da vida, cara. Com esse lobo, filho da puta. Acabou com as minhas roupas. Tinha acabado de consertar as roupas. E o lobo maldito, desgraçado, filho da puta, destruiu minhas roupas. Vamos vir pegar aqui, então, as... As barbas aqui de... Se bem que pra isso daqui ser útil, galera, é preciso de bandagem. Eu não tenho muita bandagem, então não dá muito pra ficar... Parece que aqui tem daqueles cogumelos. Olha, tem cogumelo aqui. Vamos catar. O Will tá cansado, galera. Olha só, disparou o sinal dele de... Vamos sair fora daqui, então. Ele já tá... Meio esgotado, pelo que parece. Então, aqui a gente tem uma rua que desce. Se bobear, eu vou descer por aqui mesmo. Eu vou cortar caminho. E aquela ali... Opa, o que que é aquilo? Vamos voltar pro posto que eu tô cansado demais. Eu preciso descansar. O ataque do lobo não me ajudou em nada. O que que é aquilo lá, cara? Eu vi alguma coisa ali. Vamos catar um pouco de... De lenha aqui. Bastante lenha aqui, legal. Deixa eu dar uma olhada aqui. O que mais que tem aqui. Opa, tem uma casa ali, galera. Olha só. E eu não tinha visto, velho. Então, vamos explorar essa casa antes de voltar pra... Pra nossa... Pro nosso posto. Ó, tem o Rose Heaps aqui. Vamos catar. Preciso fazer já o chá dessa frutinha aí pro... Pro eu ficar de boa. Vamos ver, então. Coastal House. Nova localidade. Olha que legal, cara. É uma casa que eu não... Nossa, o cara tá morrendo, velho. Acho que chegando... Eu vou fazer um café pra ele. Deixa eu... Fósforos. Vamos procurar rapidão aqui. Aqui o Will tá cansado. Eu preciso voltar pro posto. Não quero ficar em outra casa estranha, não. Nada. Aqui a gente não tem... Nada. Então, beleza. Aqui já foi. Vamos ver aqui. Espero que ninguém precisa disso ainda mais. Opa, leite condensado é da hora, hein? Água. Nada aqui. Nada no chão. Opa! Cafézinho. Vamos tomar? Vou tomar ele agora, cara. Deixa eu já tomar ele agora. Vamos ver se deu uma diferença. Ah lá, deu uma diferença. Deu uma reduzida na fadiga. Beleza, cara. Valeu. Cafézinho é bom demais. Ali a gente achou uns biscoitos. Sardinha. Não tem nada aqui. Aqui também não tem nada. Mais sardinha. Mais sardinha. Pêssegos. Pêssegos. Vamos ver aqui em cima. Opa, uma soda. Uma fanta ali. Agora uma... Uma de limão. Aqui uma soda limão. Eu posso usar isso. Tomate. Fluido de isqueiro. Beleza. Vamos ver aqui. Forno. Nada. Então aqui já foi tudo visto. Não tem nada aqui. Beleza. Vamos subir. O cafezinho deu um help legal ali, hein. Acho que chegando lá no posto eu vou fazer mais. Acho não. Tenho certeza. Um livro aqui. Nada aqui. Aqui tem fluido de isqueiro. Meias de... Ah, não. Esse daqui eu não vou levar, não, cara. Eu tenho trauma desse sapatinho aí. Mais um livro. Biscoitos. Espero que ninguém precisa disso ainda mais. Um par de luvas mais quentes. Meetings, que são aquelas luvas sem dedos. Opa, isso é bom, hein. Principalmente agora, que eu tô praticamente pelado aqui no jogo. Jeans. Ah, vamos levar. Vai, isso não presta, mas vamos levar. Jeans não faz diferença nenhuma aqui. Opa, vamos pegar tudo. Uma aguinha de privada aí. Eu já tava... Eu já tava precisando já tomar água de privada. Uma delícia, água de privada. Uma delícia. Opa, bom. Muito bom. Antibiótico e analgésico. E beleza, galera. A casa tá vista. Então vamos sair fora. Deixa eu dar uma olhada aqui. 33 quilos. Chegando lá no... Opa, olha o que eu ia perder aqui. Chegando lá na... No posto eu vou... Acender um fogo. E... Vou acender um fogo e aí eu vou... Preparar esses peixes aí que estão... Que estão estragando já. Mas primeiro vamos chegar lá, né, galera. Porque tá feia a coisa. Cara, olha... Eu tô... Eu tô com muita raiva daquele lobo, cara. Tomara que ele tenha morrido. Com certeza ele morreu, porque ele perdeu sangue. Mas que raiva, cara. Que raiva, velho. E eu atirei no urso ainda. Não sei o que que deu aquele urso. Talvez eu encontre ele morto por aí depois. Quem sabe, né? Faltam três horas ainda de luz do dia. Ou seja, vai tá claro dentro do posto. Pra mim trabalhar lá dentro. Então vamos ver aqui o que eu vou fazer. Primeira coisa. Vamos desequipar esse rifle aqui. Kit de costura. Eu carreguei ele comigo. Não tinha necessidade, mas... Mas beleza. Vamos guardar aqui as roupas que eu não preciso. Se bem que agora minhas roupas estão tudo um lixo. Vamos então trocar essa boca aqui. Calça jeans vai ali. Isso daqui vai lá. Isso daqui também. Isto. Meu, olha as minhas luvas de coelho, cara. Que regaço que fez nelas. Nossa, elas estavam em 100%. Lobo maldito, cara. Que raiva, velho. É, o que raiva. Bom, por enquanto vamos... Deixa eu vestir essas roupas aqui. Pra mim não morrer congelado aqui dentro do posto. Depois eu vou cuidar delas. Amanhã talvez eu vou me preocupar com as roupas. Agora deixa eu... Deixa eu guardar um pouco de comida aqui. Vamos ver esse peixe aqui não. Isso daqui... Isso daqui vai, vai. Peixe não. Vamos guardar tudo. Vamos ver aqui. Tem essa carne aqui. Essas carnes ainda... Ainda aguentam tempo. Essa daqui eu vou botar pra cá. E essa daqui também. Agora vamos ver aqui do outro lado. Olha isso. Está quase indo pro... Pro saco. Ah é. Deixa eu pegar aqui um café. Um cafezinho só, vai. Só pra... Pra dar uma esquentada no campeão aí. Vamos acender então aqui o fogo. Eu vou usar a pouca lenha que eu tenho ali mesmo. Depois eu consigo mais, galera. Como eu disse, lenha não é problema por aqui. Porque tem muita árvore aqui. Que solta aqueles pedaços de graveto. E tem várias casas que eu posso entrar e destruir os móveis. E conseguir... E conseguir a lenha. Vamos colocar um desse daqui. Um desse já dá uma hora. Então primeira coisa. Vamos fazer o... O café. Vamos fazer o café. O Will está precisando tomar um cafezinho pra acordar. Agora vamos tomar o café. Aê. Maravilha. Já deu uma esquentada no camarada. Beleza. Agora vamos... Esse daqui tem 3% só. Está bem mal. Essa truta aqui. Deixa eu colocar mais lenha ali. Porque vai faltar. Eu estou vendo. Então vamos lá. Vamos... Vamos cozinhar, galera. Falta uma hora só de luz do dia restando. Mas não tem problema. Agora eu não vou mais sair... Do posto hoje. Nem dá pra me sair. Porque agora eu preciso dar uma olhada boa nas minhas roupas. Agora vamos ver isso daqui. Vamos fazer um chá de cogumelo ali. Pra ficar loucão. Vamos fazer um chá de reishi. Daquelas frutinhas. Daquelas frutinhas. Bom, vamos comer então, né? Olha só, galera. Peixe nunca deu muita caloria aqui no jogo. Por mais pesado que seja, não dá caloria. Beleza, comi tudo. Nossa, o Will está cheião agora. Vamos comer essa pequenininha aqui. Não dá pra comer mais, cara. O cara chegou no limite de comida dele. Beleza. Agora deixa... Vou aproveitar aqui e pegar uma... Não dá pra pegar uma tocha. Mas pelo menos o... O negócio aqui ilumina bastante. Aqui eu não preciso nem acender nada. Vamos colocar... Um litro ali, ó. Tem nove litros. Eu fico com um em 260. Vamos ver aqui, galera. Olha, agora eu tenho uns chazinhos aqui, ó. Reishi Mushroom. Serve como antibiótico. E o Rose... Rose Reap. O chá de Rose Reap. Ele serve como... Analgésico. Legal. Vou até, acho que, carregar eles. Mas agora, galera, o que eu vou fazer é encerrar o nosso vídeo. Botar o Will pra dormir, porque já deu hoje. Muitas emoções hoje. Atirar em urso. Ser atacado por lobo. E muita coisa a mais. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí. Me deem uma opinião aí. Se vocês acham que eu passo da série. Passo do dia 30 com a série. Ou, sei lá, procuro fazer outros jogos. Lógico que eu vou fazer outros jogos mesmo. Que eu continue com a série. Mas aí vai me sobrar mais tempo, né? Pra me dedicar a outros games. Vamos ver. E, por favor, se inscreva no canal, galera. Que o número de inscritos ainda tá muito pequeno. Tá menor do que o número de vídeos que eu tenho postado. Isso é muito chato pra mim. Então, dá um help aí pra nós. Torne-se um Goom você também. Valeu. Fui. Tchau, tchau, tchau.